Agora sim, nós estamos aqui na nossa cozinha e a Viviane vai explicar pra gente como é que prepara esse gelado de banana fit. Bom dia, Viviane! Bom dia! Você pensou numa época quente, calor, né? Sim, isso refresca bastante, tá? E o mais legal de tudo é que tem muita baixa caloria. E é docinho! Docinho! Vai maciar aquela vontade de um doce, de um sorvete. Sim, com certeza! Bom, e os ingredientes? Eu preciso de três bananas, de três a quatro bananas, dependendo do tamanho, manica e bem madura. Uma unidade de gelatina zero. O sabor, à vontade. À vontade. Tá? E a água, tá? Por quê? Porque a gente vai ter que fazer a gelatina. Então, vamos lá, nós vamos preparar primeiramente a banana. Ah, ela vai pro fogo! Ela vai pro fogo! Ah, porque a gente utiliza bastante receitas utilizando banana congelada. Aqui é o contrário, então a banana vai pro fogo. Ela vai pro fogo, então nós vamos descascá-la, tá? E aí você faz do jeito que você achar melhor. Picando, amassando, do jeito que você quiser. Tá? E você faz, descasca ela. Vamos ligar, então. Vamos ligar. E deixar no fogo um pouco alto. Aí eu vou picar, eu vou cortar ela como se fosse em rodelinhas. Tá? Pra ela ter aquele efeito de uns pedacinhos, enquanto vai derretendo. Ó, percebeu que grudou? Abaixa o fogo. Tá um cheirinho de banana. Isso! Um cheirinho de banana frita, né? Isso, exatamente. Por quê? Aí ela vai abaixando o fogo e vai dourando com aquela queimadinha dela. Certo. Tá? Como se você fosse fazer um doce mesmo, mas sem pôr o açúcar. Ó, eu particularmente, eu gosto dela mais branquinha. Mas pode deixar ela apurar mais, deixar mais escurinha. Vai a critério. Não tá pronta ainda. Tem que esperar um pouquinho mais. Enquanto isso, eu vou preparar a gelatina. Né? Como que eu preparo? A instrução que vem... Normal. Normal. 250, né? Pra ferver. Vamos pôr aqui, que eu já fiz a dosagem, tá? Certo. E nós vamos pôr. Ó, aqui a água já tá fervendo, tá? Desligamos. Adicionamos. Deixa eu pegar uma colher aqui. A gelatina, do sabor que vocês quiserem. Essa daí é de... Amora. Amora. Dá uma mexidinha. A água pode ser a outra metade, 250 ml. Pode ser ou gelada ou... Natural. Mexe bem, tá? Pra sair, pra não ficar uns pedacinhos da gelatina. E agora, nós vamos porcionar. Vocês vão pegar a banana, por aqui embaixo, pegar a gelatina. E aí, vocês não vão deixar assim, vocês vão mexer? Mexer, que é pra... Misturar tudo. Mexe bem. E põe pra gelar. Dá pra ver a banana, os pedaços de banana. Olha aqui. Vamos ver como é que ficou isso. Gelar. Delícia. Que diferente. É diferente. É bom, né? Bem diferente. Pra semana que vem, a Viviane estará aqui conosco novamente. Parece que é um brigadeiro, como é que é? Um brigadeiro falso. Um brigadeiro falso. Essa gelatina é falsa? Não, né? Um gelado de banana. Quando a gente fala falso, vamos trocar por mais saudável, né? Mais saudável. Olha só, a gente vai pra um breve intervalo. Eu vou tomar o meu suco aqui, suco prático de laranja com acerola, pura vitamina C. Olha só os sabores. Laranja com acerola, laranja, limão, uva e goiaba. Agora, nesse calor, é tudo de bom. É da fruta diretamente pro copo. A gente vai pra um breve intervalo e a gente volta já. Mais uma vez, obrigada. E a semana que vem eu te espero aqui com esse brigadeiro falso, saudável, mas com certeza muito saboroso. Muito bom.